E aí pessoal, beleza? Aqui é o Warlock e galera, é o seguinte, hoje eu quero continuar a jogar aqui com vocês o game Harry Potter e a Câmara Secreta. Hoje pessoal, a gente vai fazer aqui o último episódio do jogo da nossa série, né? Agora a gente tem que ir até o banheiro da Murta que Gême, encontrar a entrada da Câmara Secreta. Aqui tá falando, aqui tem mais uma mensagem, aqui, escrita com sangue, escrita, o esqueleto dela irá ficar na Câmara para sempre. Agora a gente vai aqui em direção ao banheiro, encontrar a entrada. O que você quer essa hora? Para perguntar como você morreu. Você é o primeiro que me perguntou. Eu morreu naquele momento, eu lembro muito bem. Bem, a porta foi fechada e eu estava chorando, porque Olive Hornby tinha tecido me sobre meus olhos. Então eu ouvi alguém virar. Eles falaram algo estranho, acho que em uma língua diferente, eu acho. É um garoto falando. Então eu deixei a porta, para dizer que ele ia usar seu próprio bairro, e então eu morreu. Onde está esse garoto? Onde está esse garoto? Uma de elas nunca funcionou, não há muito tempo, não há muito tempo que eu estarei aqui. Eu pergunto se é onde está a entrada da cadeira? Open! Open! Não está funcionando. Talvez se eu pudesse fazer Parcel-Tongue. Open! Isso! Goto ele. Ele está preparado e pronto para ir. O que é? Acho que é a entrada da cadeira da Secretaria. Então você não vai precisar de mim. Parabéns, garotos. Tenho que ir para acessar minha barba. Você ainda não está acessado? Lá você vai! Não! Vamos, Harry! É isso! Eu sei. Harry! Há algo lá! Então... Eu... 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 Fim... A adventure é terminais aqui, men. RUN! Say goodbye to your memories. OBLIVIATE! RUN! 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 O que é isso? Espera aí com o Lockhart. Se eu não estou de volta em uma hora... De qualquer forma, vejo você em um pouco! E morrer! Ou não? Eu nunca entrei aqui. Vamos tomar uma poção aqui. Nunca cheguei a entrar nesse buraco aqui. Eu acho. Tá, vamos entrar aqui. Ali, já dá para salvar o jogo. Tá, vamos continuar. Já que eu não morri, vamos continuar, né? Muitas aranhas. Morre! Morre! Rictus! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Rictus Sempra! Pegar aqui. O Tente cura, né? Fazer o Tente cura. Depois uma queda daquela. Vamos precisar de... Nos curar. Tá Aqui não tem nada Aqui também não Vem de boa Pra que eu parei Tá, tamo aqui de novo Vamos passar aqui dessa vez Certo, né Sem eu parar no meio do caminho Tá, vamo lá Aí Agora Foi Salvou o jogo Pegar o sapo de chocolate Volta Tá Nada de cair pedra na minha cabeça Parece que tem alguma coisa pra esse lado aqui Parece que tem, só que Vamo Ver se dá pra subir aqui, não E por aqui Também Então Também não vou me preocupar com isso Vamo continuar Tá 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 Ah! Ah! Uh, ah... Ah! Verdade! Ah! Oh! Ah! Saiu, peraí! Vá! Seu o cara ainda tá prestes a desligar! Ah! 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 Tá, nada de mais. Salvar o jogo. Ele tem um sapo de chocolate, não foge. Tá, vamos descer. Olha o que tem aqui. Ali tem mais um sapo de chocolate, ótimo. Tá, ali. Não, sai. 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 Graça. Morre. Vamos continuar aqui. Vamos ativar aqui. Ah, filho bicho escroto, morre. Morre. Mais uma garbua. Mais uma garbua. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É que caiu. Morte desgraça Não quer morrer, então não morre Vamos soltar a corda ali Acho melhor eu não inventar de cair ali Desce 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 Um inimigo Tá, sem cair rocha em cima da minha cabeça, vai ajudar. Tá, tem algumas tacharugas aqui, uns crustáceos, que não morrem, ajudaria se eles morressem. Tá, calma. Jogar aqui dentro. Tudo bem que nem tem buraco aqui mais, mas tudo bem, vamos abrir aqui. Cadê? Morre. Morre. Flippendo! 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 Esponjify! Ahn... acho que é só pular. Flupendo! Briga-se para a Sempra! Aqui. Peguei um sapo de chocolate. Volta! Volta! Aí. Tomar cuidado com o pirraça. Ahn... aqui. Vamos descer. Cortar a corda. Cortar a outra. Finalmente, salva o jogo. Ricta Sempra! Flupendo! Flupendo! E morreu. Ricta Sempra! Ricta Sempra! Ahn... vamos ativar aqui primeiro. Bicho filha de uma puta! Tá, eu morri por culpa daquele diabrete da cornoalha. Viado ali. Ativar aqui. Volta. Aparece. Aí. Tempra! Tio Pignor! Tio Pignor! Sponjify! Vámonos! 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 Fuash universo! blast- Lázaro BáborUva! Phirenante gedrди cht- Isto é 레 Vámonos- Firenante это нет тех, которых нет. Малестная память Flipendo! Flipendo! Estamos tentando aqui de novo. Espero que dessa vez eu consiga Flipendo! Vá! Corre! Boa! Rocha vai cair! Ou não... Tá! Ele te foi de boa! Vá! 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 Salvar o jogo Deixa eu mudar só um controle aqui Que tá me incomodando Ou Contra Tá E chegamos aqui no salão onde fica o basilisco Deixa eu respirar um pouco Deixa eu respirar um pouco E... Vamos lá! Ok O jogo vai salvar aqui Vamos tomar um frasco Mais um Tá Vamos salvar o jogo E vão aí enfrentar o basilisco E vão aí enfrentar o basilisco E vão aí enfrentar o basilisco É É É Weasley opened the Chamber of Secrets just as I had long ago, before I became Lord Voldemort. No! Ha 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 ha! It is me, Harry. Ginny told me all about you. I'm afraid that your second year magic tricks will be worse against the power of the greatest sorcerer in the world. The greatest sorcerer in the world is Albus Dumbledore. Dumbledore is gone! Now, I'm going to teach you a lesson. Let's match the powers of Tom Riddle, heir of Slytherin, against the famous Harry Potter. That's a phoenix. Forks! A sword? From Dumbledore, no doubt afraid to come himself. Well, it won't save you, Harry Potter! Speak to me, Slytherin! Greatest of the Hogwarts Four! Kill him! Kill him! Tá, vamos enfrentar aqui o Basilesco agora. Não é muito simples. Mas, vamos enfrentar. Não é muito fácil. Ném. Não é muito simples. Tá, deixa eu só fazer novamente a configuração do controle aqui, pra ter duas opções. Odeio quando ele faz isso. Aff, velho. Tá, cadê? Morre. E principalmente quando ele desvia. Ataca. Cadê? Vai. E... Tá, tem que tomar cuidado com esse ácido roxo dele. Ele vai espalhar por boa parte. Aff, sai. Tá quase na metade do HP dele. Temos bastante HP ainda. Aff, perdi a chance de acertar ele. Mais uma vez. Mais uma vez. Cadê? Sai. 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 Tá, já foi metade do HP do basilisco. Tá, Fê. Tá, Fê. Que acertou. Mas ainda temos três barras de HP. Tá ótimo. Tem que prestar atenção nele e nesse ácido roxo aí no chão que atrapalha um bocado. Dê. Onde que a gente pode andar? Tá, Fê. Calma Tá, vamos passar aqui Cadê ele? Não aparece Ah, Fih Para de desviar dos meus ataques Filha da mãe Filha da mãe Aparece Tá, agora eu não consigo acertar nenhum ataque Acertei ele Na sorte Tá, vem Aparece Vamos passar aqui De boa Cadê? Cadê? Tem que carregar o ataque com a espada Então dá mais trabalho Vamos Aparece Aí Aí, pegou Estamos bem de HP ainda Ele já foi mais da metade Cadê? Do HP Sai Ah, Fih Tá, duas barras de HP Cadê? Cadê? Vai 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 Cadê? Aparece Vai Vai Ah, Fih Af Não morre Não morre Agora, Orlok Calma Calma Aê Derrotamos Não Ainda está Está quase Só mais um ataque Vai Aê Fui Boa Aê É Aê Aê Câm00 Aê O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 Não tem nada a fazer com a Ceremona de House Cup em Great Hall. Se você tem algo que você quiser fazer em Hogwarts, você melhor fazer isso antes de ir para a Ceremona de House Cup. Atenção, por favor! Os estudantes, atenção! O Headmaster quer dizer você. Atenção, não é tão tarde para perder House Points, você sabe. Essa Ceremona de House Cup traz o ano de ano, e um ano de ano que foi, e um ano de ano que foi. Sem mais tempo, eu vou agora apresentar a Ceremona de House de House com mais pontos. Atenção, não é? Em terceiro lugar, Hufflepuff. Obrigada. Você vai terminar na parte do meio que é bem adequado. E agora, para a segunda-place House. É você, Gryffindors. Você é naturalmente o melhor. Você não vai ter a Ceremona de House Cup de Slyterin como você fez na semana. Depois de apenas escapar de desqualificação, Slyterin. O que? Isso significa... Primeiro lugar, e a Ceremona de House Cup vai para a porta. Sim! Nós fizemos novamente! Então, ganhamos aí a Ceremona das Taças... Da Taça das Casas. Então, pessoal, chegamos aí ao fim de Harry Potter e a Câmara Secreta. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E eu vou deixar o link aí na descrição para quem só viu este vídeo. Eu vou deixar o link da playlist completa aí para vocês poderem assistir os outros vídeos da série. Eu também vou deixar aí o link na descrição da playlist do Harry Potter e a Pedra Filosofal. Outro jogo que eu fiz aqui no canal, que eu completei aqui no canal. Vai estar aparecendo aí na tela também o link. E, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, compartilha aí nas suas redes sociais. E se gostou e não faz parte do canal ainda, se inscreva aí. Não se esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais. Elas estão todas aí na descrição do vídeo. Me segue lá para não perder nenhum conteúdo. Eu sou Orlok Games no Facebook, no Twitter e no Instagram. E se você está procurando comprar algum jogo, mas em conta, olha o link que está aí na descrição do vídeo. E usa meu cupom de desconto que você vai ganhar frete grátis para todo o Brasil. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Fiquem com os créditos agora. Beleza, então? Valeu, falou e até mais. Fiquem com os créditos agora. 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 Amém. Amém.